Hoje é aqui na Michael Kors, a gente vai ensinar você a ter cupom adicional, desconto acumulativo com a loja Vamos mostrar todas as ofertas, como estão os preços É a Michael Kors, o Outlet Premium da International Drive Confere esse super vídeo aí com todos os preços aqui da Michael E as melhores dicas sempre Outlet Premium, International Drive, aqui a Rede Premium Onde se você é cliente normal, você vai ter descontos adicionais Então um livrinho de descontos gratuitos Então, já sabe, link na descrição pra você ativar logo esse cupom de desconto Pra você ter direito a esse livrinho aqui no Lounge da Nômade Que é aqui, o Outlet Premium, a gente te empresta um mala Onde eles te dão um livro de desconto, um cafezinho, água, qualquer suporte que você precisa Mapa, tudo à vontade Então, não vacila, vamos mostrar pra vocês o preço da Michael Kors Porque na descrição do vídeo você tem todos os cupons de desconto que você precisa Tudo pra Orlando, obviamente, pra gente da mídia de atrações, a gente faz tudo, tá? E no Instagram, Orlando Fora de Série, você tem cupons de desconto Nossa, você tem preço, você tem conteúdo, você tem as melhores dicas Então, não vacila, segue a gente no Instagram também A gente aqui na Michael, vamos mostrar os detalhes pra vocês, se liga Moda da Michael A campanha especial dessa data de hoje, no caso, 60% boa parte dos produtos, mais 20% adicional Então, tudo que tem aqui, que você mostrar, que vai estar 40, 60, 30, tem mais 20% de desconto Por conta do feriadão que está tendo aqui de desconto, eu abordei Então, pega essa dica, que às vezes tem desconto extra, sempre perdido Sem falar, claro, no desconto do livrinho especial, que também acumula com todos esses, hein? Então, cliente nômade economiza muito aqui, não vacila Você tem esses preços aqui, são preços finais já, tá? No caso, só vai ter mais 20% de desconto, na verdade, não vai ter 60, 30 da loja, nada Como está em uma campanha especial de feriado, todas essas bolsas aqui, ó Está em menos 20%, mesmo com o preço fixo Porque é do feriado, eu abordei Labordei é uma época boa, é um feriado bom pra vocês comprarem aqui Então, ó, pega essa dica, ó 20% off, aí você bota mais Mas aí vai diminuindo esse valor Coisa aqui, ó 20% a mais Isso aqui com 20% a mais E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Tudo isso, menos 20% Não esquece E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Boa parte do que você vê na Rolls, você não vê aqui. E a grande parte do que tem aqui não tem na loja de apartamento. São coleções diferentes. Não é que lá seja falsicado ou pior. São propostas de coleção diferentes. A mesma coisa se você for na loja Michael Kors de Shopping. É diferente daqui. Tem uma linhagem. Então, é assim que difere. Antigamente tinha muito disso, né? Do outlet seu que vinha da loja e tal, tal, tal. O que percebe-se hoje é que a maioria das marcas são linhagens diferentes. Ela bota uma linha pra outlet, uma linha pra loja de shopping e uma linha pra departamento. Basicamente é isso. Mas isso aqui é uma parada obrigatória se você vem pra compras na rede premium. Outlet aqui. Esse é o da Internet Canal Drive e tem no Vinylite também. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar a nossa vida, dar o seu like aqui, que é muito importante. Tem vídeos aqui no canal, playlist completa aqui do outlet. Aqui você vai ver todas as outras lojas, o que você precisa. Olha a nossa playlist. Restaurantes, hotéis, dicas do que você precisar. Sala VIP. Dentro, a bordo nas aeronaves. Tudo. Todas as dicas que você precisa a gente tem aqui. Então, fica ligado ao nosso conteúdo. Tem mais vídeos aí. Moda o turbo no canal. Vamos acelerar no número de vídeos. 2003 Inversivo, tanto aqui como no Instagram, lá no Coral em Série. E se você quiser ligar, a gente vai estar mostrando pra vocês tudo o que você precisa pra economizar. Então, espero que tenham gostado desse vídeo da Michael Kors. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo dela.